Pronto, El Grande Confrontito Lembrando que daqui a pouco vou fazer um sorteio de um PC grátis Mas você só ganha se você for sub A ideia é que se você for Prime você ganha um sub de graça Então faça um dos dois, né? Qual? Não sei Eu tenho até o QR Code ainda se vocês quiserem pra ter o sub de grátis aí Mas de qualquer jeito essa ação já foi Mas é só uma ideia Porque daqui a pouco vai ter o sorteio Eu vou simplesmente puxar a lista de quem é sub Se chegar um minuto depois não adianta Ah, mas eu tava dando... Não tem como Faz agora, porque na hora que eu falo Rapaziada, eu vou puxar o sorteio Eu vou puxar a lista de quem é sub Vou ir no Google, escolher o número de 1 a X E quem der o número já era Vamos lá Mano, a coleção vai vir desse jeito pra você Vai chegar desse jeito na sua casa Esta caixa chega assim Tá ligado? E aí, atrás assim Dos lados eu acho que não tem nada Atrás vem assim Tudo em francês, tá ligado? Acho que aqui dentro... Ah, e dentro vem a blusa Mas eu acho que aqui... Não sei se é a blusa que tá aqui De qualquer jeito Vai ser assim a parágrafo dele Sacou? Lançamos também uma linha de meias, né? E vai para... Eita porra! Muito obrigado pelos 50 subs, velho É o Ruyter! Caralho! Fala, Ruyter! Obrigado, irmão! Obrigado pelos 50 subs, velho! Tamo junto! Leva nós pra Los Angeles! Em outro mês, porque esse mês meus subs vão me matar Mas leva a gente pra dar um rolê aí, velho Fazer conteúdo tamo junto! Valeu, Ruyter! É nóis, meu irmão! Deus te abençoe demais, velho! Ruyter acabou de patrocinar e aumentou 50 pessoas a chance de ganhar um PC grátis Marcha! O Pio me ligou Perdi a ligação, fodeu Alô! Opa! Como é que tá, velho? Tô bem, mano E você? Mano, tu não tá mijando enquanto me liga, não, né? Tô Tá de boa, velho? Mano, eu tô escutando o barulho do mijo, mano Ela me engana dizendo que... Vai, mente pra mim Ei É... Me dá uma roupa da França pra mim, mano Mano, eu te dou, velho, eu te dou Valeu, velho Vou só te mandar um link aí Aí tu consegue me mandar um dinheirinho, velho? Só pra fazer a boa? É... Tem como você ir tomando, senhor? Mas beleza Irmão, com certeza Esse presente tá garantido pra vocês Quer que assina? Para o meu amigo Pio Você consegue um autógrafo do galego pra mim, mano? Tá, fechou Já é, irmão É nóis Você não ligou só pra isso, não, né? O cara ligou só pra isso Ele ligou só pra isso Tá tudo bem Não, 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 não Que acesse o site não, velho Não lançou ainda não Duda, pelo amor de Deus Não lançou ainda não, cara Tira isso, tira isso, Duda Duda, por favor Deus abençoe Nossa, Duda Quase você matou do coração, Duda Tá tudo bem Rapaziada, vamos lá É, o que que eu ia falar? Vou mostrar o servidor pra vocês Colocar a rapaziada A peita já está aqui Em mãos, né? Que eu vou assistir o confronto hoje Todo com ela Mano, isso aqui ficou muito Absurdo, velho Essa etiquetinha aqui A gente bateu nela Mil vezes Voltando até conseguir aprovar Tá escrito França Nossa Feita oficial de 2023 Né? Enfim, daqui a pouco eu mostro o resto Vamos para o serve Vamos para o serve Cadê? Olha o caminhar O elemento É o passo bem lento Vamos ver o que a gente Tá pra ver até agora Entrou no servidor Galeguin CarolFPS Cidó Caldaça SPK Purpou Sazori Suzy Mineiro Dedé Gui Mel Impizeira Miqueias Arthur Gaúcho Laura André Ninja Tai Albara Brasil Baiano Puga Liro Braga SZN GH Cross Victor Mari Shake Dedé O votos Da Nike Na brisa Didi Kolarov Ruxinho Mandrake Biru Henrico Nara Coringa Panics Toddyn Kachan Lenon Gordin Reio Vitor Meu nome não é Elton E Ninha Cara, quem será que falta, hein, véi? Ah, a galera já tá entrando nos times aqui, véi Isso aqui vai ser interessante, viu? Isso aqui vai ser interessante Deixa eu ver se eu já consigo Deixa eu ver se eu já consigo ir Ah, falando isso, tem que fazer o bagulho da substituição, né, véi? Que o One não vai conseguir jogar Não sei se o Raridade vai conseguir também, não sei se ele entrou no serve, caiu o Winkle Deixa eu ver se eu já consigo ir Deixa eu ver se eu já consigo ir Vou mandar no Galego Ela me engana direto Mandei no Galego Galera, o PV vai assistir, mano Ele não vai jogar Ele vai assistir Mano, não tem nenhum Aqui, achei Alô, licença pra chegar Boa noite, boa noite, boa noite Ah, oba E aí, print, aí, spawn, e aí, Tony? E aí? Mano, eu posso já mostrar o server ou vocês acham melhor ou não? Pode? Então já vou mostrar, véi Eu acho que só não vai ter aquela HUD, né, spawn? A gente mostrou pra você mais cedo A gente vai criar isso aí ainda Não, não tem problema não Deixa pra criar na hora do game Mas a galera já consegue entrar? Já, a gente já liberou Não, então suave Eu mandei o IP no seu privado Se você quiser conectar lá Já tô conectando, já vi aqui Mano, e se eu crashar? É, só o relogar que continua Não, mas tipo, tô assistindo aí, eu crasho O que acontece? Ele continua no spec É, só o relogar que ele vai voltar ao normal Já é de manhã agora e você não dormiu Puta que Pariu Puta que Pariu Caralho, é a música que os caras colocaram na entrada do servidor, mano Eu já não aguento isso mais, véi Ficou legal, cara Já grudei no box Caralho, a peita já tá no game, véi Nossa senhora Ficou muito top Fica quieto aí, Brasil, meu modelo Deixa eu ver, véi Ai, 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 ai Mano, eu não tenho NC, fodeu Ou tem? Deixa eu ver NC Não tem Não Você tá no jogo, pessoal? Tô no jogo Tô no jogo aqui Ah, dá de mim pra ele Nossa, que bonita essa camiseta Ficou muito pica, véi Olha, vai Brasil Quebra com ela Topzera Beleza, tô com um NC Mano, o esquema hoje, rapaziada Vai ser o de sempre Que a galera já tá acostumado Né? Tipo, vai nascer um time do lado de cá Da parada Eu acho que os respawn é os mesmos, né? É os mesmos que teve no campo do patrão, né? É um na delegacia e o outro lá no aeroporto É, um time vai nascer aqui, então O outro time nasce aqui No airport Na hora que for começar o jogo, não agora Vou falar pra gente abrir votação aí também, mano Pra poder ver Tipo, abrir votação Pra ver quem que Cês acham que vai ganhar Se é o time 1 ou o time 2 Caralho, isso aqui ficou absurdo, hein? Isso aqui ficou foda O server está preparadinho No jeitinho aí Para nos divertirmos, né? No toba-toba Deixa eu ver Tem mais um Onde que é, véi? Onde que é aquele grandão, Tony? Tem um É... Nossa, é difícil de explicar É pra direita Indo pro cassino ali Tem um, aqueles prédios Indo pro cassino Três prédios Prédios indo pro cassino Achei Isso aqui ficou foda também Apesar de que na hora do tiro Nem vai aparecer isso aqui pra ninguém, né, véi? Ou vai, não sei O sistema de safe é aquele que A gente já está acostumado Aleatório Né? Exatamente O aleatóris Eu consigo ficar com a peita nova Já aqui no jogo? Consegue Lá no aeroporto Onde o pessoal estava Tem um NPC Que vende Pode crer O traje Aí eu acho que é só tirar suas roupas E colocar o traje lá e GG Peraí que eu estou chegando Mano, o Tucano vai vir aqui também Eu tenho que mandar o Discord pra ele, véi Deixa eu mandar Você me mandou na real, né? Mas eu mando aqui também Tá, é... Atualizações, rapaziada Substituição Conseguimos tirar Tirar não, né? O Onyx saiu Vai ser substituído pelo STX Que já está no Discord Já também Então agora Está completo os dois times Alguém consegue dizer isso Se o Caio ou raridade foi confirmado, véi? Vem lá fazendo foto Foi, beleza Então acho que cai raridade E vai colar também Foi lá no aeroporto Nossa, esqueci Tem que mandar o Discord pra lenda Tá Chegou no aeroporto Ah, já está todo mundo nascendo aqui no aeroporto, né? Pode crer Cadê o bote? Ah, está aqui É traje de França Um ou dois? O seu é o primeiro O outro é o branco Hum Tem loja aqui? Será que eu consegui tirar essa bota? Ah, você era? Você era? Não, né? Cara, não tenho certeza Acho que está tudo desativado É, o botfax está tudo também Ele pode usar o app Ele pode usar o app Aperta... 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 Da app, aperta tab É o primeiro comando Da app... O que é o primeiro comando? A tab? Vai ser o primeiro comando Aí Mano... Abre o f8 Escreve app Aperta tab Da enter E aí Aparece o... Ahn... Agora sim Sapatos Perfeito Perfeito GG GGzada Mano, e o que vocês acham? Coloca a regra Com... Com sapato Ou sem sapato? Mano... Eu acho que... Esse sapato atrás Eu acho que eles não tem como Eles tirarem Acho que vai ter que ser com mesmo Pode crer Se eles já estiverem em peça de roupa Mas acho que eles não vão ter também Ou eles sem acessar o Appearance Eu não lembro Não, acho que não Não, né? É Já tem cara a fazer Já vai ter, filho A boa Já vai ter ele a boa Não lembro Alô? Puxa eu aí Já tô aqui já Tem que puxar o Mano Todus aí, véi Ali, eu vou... Eu vou dar tag pra ele Ele entra aqui Tá É, puxa Opa, opa Boa tarde a todos Opa, opa Boa noite, né? 19h25, pai Foi mal, irmão Você tá gripado também? Tô gripado, véi Tô ruim, mano Tá bom, seu nome Você tá gripado Eu tô com a ouvir Oh, vamos, vamos, vamos Ai, ai Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já, já. Vai deixar no grau. Então vou te falar aí, ó. O time 1. Vem com o Brasil, Albara, Cross. Fala, Tucano. Fala, como é que tá com nós? Nosso segundo comentarista, velho. Como é que tá, irmão? Tá bem? Aquele jeito. Hoje é o dia de quê, mano? De coisa boa. Lançamento de camisa, lançamento de time, de eleitor. Vamos começar de animar? Bora, bora. Tem foguete aí, velho? O cara tá com a JBL lá, mano. Não, mano. O pior é que nós nem conseguem ouvir porque o Discord não... O Discord não permite, graças a Deus, né, velho? A lenda já chegando chutando o pau na barraca. Começamos, caralho. Cadê? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir tudo, deu pra ouvir tudo. Deu pra ouvir, deu pra ouvir tudo. Deu pra ouvir, deu pra ouvir. Deu pra ouvir, deu pra ouvir. Cara, nossos queridos comentaristas, né? Nosso jogo está programado pra começar entre oito e oito e pouco. Mas, já falarei pra vocês aqui, nossos jogadores de cada time. Peço que opinem também quem vocês acham que vai ganhar. Porque lembrando que é um Battle Royale, vai ser uma MD3. E tipo assim, o time que começa primeiro, vamos supor, aqui no aeroporto. Depois ele vai trocar o respawn e vai ter que subir lá para a delegacia. Correto? Correto. Então, vamos lá que vou falar pra vocês os nomes dos jogadores de cada time. Lembrando que tá tudo misturado entre gerações aí. E a gente não sabe ainda ao certo qual que é de cada geração. Mas vamos para o time 1. Que vem com o Brasil como capitão. Aparentemente, não temos informação ainda se vai ter alguém puxando a cal com ele, né? Porque tivemos um comentário de uma jogadora chamada Mari aqui. Que falou que só tem ele passando o cal no time. O resto vai ser tudo pitbull pra cima. Que vem acompanhado de Albara, Cross, Shake, Panics, Lenon, Samurai, Ruxinho, Mari, Laura, Enrico, Mandrake, Biro, Suzy, Impi, Ninja, Ninha, conhecido como Beca, Braga, Gui P1, Toddyn, Purpou e Caio Winkle. Caralho. Esse é o time 1. Caraca. Botaram até os P1 pra botar pra fuder, hein? Botaram os P1 pra botar pra fuder, exatamente. E aí vem o time 2, né? Que pelos comentários do pessoal aqui, tem Galeguin de Capitão, que é acompanhado de Kolarov de Capitão, Puguinha de Capitão também. E talvez um Audaz que talvez passe uma cal também, não sei. Então deixa eu entender aqui, de um lado a gente só tem o Brasil passando cal e do outro lado a gente tem mais de 3, 4 caras. Exatamente. Mas assim, no Battle Royale a gente não sabe quem que passa cal e quem que não passa. Tipo, eu não vi Audaz ainda passando cal no Battle Royale, mas eu sei que o Audaz tem uma noção de game absurda, entendeu? Bom, bom, bom. O cara é bom, o cara é diferente. Tá. Time 2 vem de Galego, Gordin, SPK, Kolarov, Dedé Ovotes, Mikeias, GH, Audaz, Tai, Mel, STX, Sazori, Dedé PJL, Mandraka, Puga, Baiano, Nabrisa, Gaúcho, Eltin, Sidoca, Danaique e Raridade. Ô, ô, ô. Caraca, o bagulho tá pegado, hein, mano? Tá pegado. Pros dois lados vai ser sim, mano. Tenebras, tá ligado? Você acha que vai ter alguma diferença? Você acha que, tipo assim, podemos ter um 3x0 pra algum time, Coringa? Você, né, olhando assim. Você conhece todos os jogadores que tá aí hoje. Mano, assim, se for um 3x0, vai ser dentro de três jogos pegados. Porque eu acho que eu coloquei jogador pros dois lados pra não deixar um 3x0 acontecer, tá ligado? Você não quer que isso aconteça. É, mas a gente já viu de tudo nesse tal do 5M, né? Positivo. Então, não sei, mano. Não sei. Agora, vocês, meus queridos comentaristas, né? O que vocês acham que vai acontecer no dia de hoje? Quem que leva? Time 1 ou time 2? Mano, eu vou... Eu tô duro, eu vou deixar você fazer as honras. É. Eu tô abrindo uma cervejinha aqui. Ah, beleza, né? Eu vou falar assim, não é puxando um, tipo, saco pra um ou pra outro, mas eu acho que o time 2. Por que o time 2? Porque muitos dali, né, eu conheci de perto, né? Que fez parte da Rússia e tal. E eu conheço como é que eles jogam. Não que o outro time seja ruim, jamais. O outro time também é muito bom. Tem Brasil, tem um monte de gente ali que, mano, faz a diferença. Só que o outro time, eu achei que, tipo assim, tem mais cara de caos, sabe? Se bem que eu não entendo nada de jogo de 5M, mas tudo bem. Mas eu acho, na minha opinião, que o time 2 vai levar. Mas também não acho que vai ser uma diferença do time 1, entendeu? Vai ser pegado. Caralho, não entendi porra nenhuma. Obrigado, Tô duro. Obrigado pelas palavras, velho. Tô bujuto, irmão. Tô bujuto. Você é gênio, Tô duro. Agora o BKK. Você, BKK. Fala aí, BKK. Mano, eu vou ser bem sincero, mano. Você olha a escalação desse time 1 aí, mano. Parece até que é aquele joguinho de futebol da rua. Vagabundo não sabe brincar, pô. Você botou os caras ali, mano. Baludo demais, mano. Os caras são absurdos, pô. Pila ali, não que o time 2 não seja, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o time 1 tá meio discrepante em questão de bala, tá ligado? Só o time 2 tem meu irmão, tá ligado? Meu irmão Aldaeski, mano. Quem não lembra, vamos relembrar, né? Que ele salvou um porta-aviões quase vendido. Caralho. Alguém tem um link dessa jogada pra gente assistir de forma rápida aqui, mano? Exatamente. Vale até revir. Ô, Tucano, não tem como abrir a Tucano Bex aí, não a Tucano Bex. É, mano. 500 eu e tudo, Tô Duro. 500 eu no time 2, 500 eu no time 1. Fechado? Você é time 1 e eu sou time 2? Exatamente. Então tá fechado. Então já era. Qualquer quinhentão no meu Pix, acabou a live é Pix, tá? 500 apostado. Não vê que esse negócio de paga na próxima balada, não. Não vê que esse negócio de... Ah, eu pago semana que vem. É agora. É Pix casado. Pix casado. Pix casado. Casado. E o Coringa sabe que eu não sou caroteiro, que eu paguei o FIFO. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu posso provar. O BKK realmente... Mano, assim, a minha opinião vendo de fora é tipo assim, o time 1 tem cara que tem muita mira, tem muito individual. E eu vejo o time 2 com muita experiência e noção, tá ligado? Eu vejo o time 2 mais frio, mano. Mas tipo assim, mano, se o caldo engrossar, os caras vão saber sair de uma situação, tá ligado? Eles tem jogadores que já jogaram ali diversas situações diferentes que com certeza vai poder se sair bem. Já o time 1 eu vejo que, mano, se os caras... Não sei, mano. Eu vejo o time 1 tipo um Haaland e eu vejo o time 2 tipo um Messi. Tá me entendendo? Caralho. Aí. Tipo, o Haaland tá no seu melhor momento e o time 2, que é o Messi, tem que respeitar porque é Alien, entendeu? É o Messi. É o Messi, tá ligado? Eu gostei muito de falar. Mano, a gente, na realidade, a gente tem o confronto direto de hoje, né? Não de hoje, mas assim, de todos os tempos aí de 5Games, dos dois caras que são os mais conhecidos, tanto no PVB quanto pro Passacal, né? Que é de um lado o Brasil e o outro o Puga, né, mano? Exatamente. São dois nerds absurdos nesse jogo. Exatamente. Ô, Corina, deixa eu te falar, já lançou a camisa? Como é que estamos sobre a camiseta? Não, daqui a pouco, mano. 8 e meia, assim, eu devo lançar, mano. Rapaziada, já prepara o seu cartãozinho de crédito, os números, pra ser rápido na hora da compra, sabe? Exato. Só você comemorar junto com a gente, vamos esgotar essa camisa em menos de 10 minutos, eu quero travar o saco, ela vai derrubar essa porra. Exato. Mas a tua camisa não já tinha comprado, mano? Eu já vi gente postando print que já comprou? Mano, então, é que acontece, um link foi vazado, tá ligado? E aí, ou a gente derrubava o site pra colocar de novo e aí não ia atualizar, igual da outra vez que a gente lançou, ou a gente deixava esse produto lá. Só que parece que pra alguns já tá aparecendo e pra outros não, então o que eu tô fazendo? Passando despercebido, tá me entendendo? Fingindo quando eu tô vendo. Ah, foi mal, irmão. Putz, perdão. Exato. Não, mano. Caramba, foi mal. O importante é você não esquecer de comprar. Exato. Exatamente. Exato. Se não vazar, se não vazar, você tem que comprar, irmão. Exatamente, entendeu? Ah, porra. É isso, fácil. O negócio é esgotável, o negócio é todo mundo ter sua peita aí em casa, bonitinho, maravilhoso, tá ligado? Todo mundo sair feliz. Perfeito. Mano, eu pensei em a gente puxar alguns pra umas entrevistinhas, o que que você acha? Opa. Pra ver como é que tá o coração de cada um, se vai ter uma farfinha. Exato. Você tá esperando uma farpa do time 1 ou do time 2? Mano, tipo assim, conhecendo os caras todos, todos ali jogam juntos, mas ninguém gosta de perder, tá ligado? De perder. Eles odeiam perder. Então, por mais que seja amigo, eles não vão querer de jeito nenhum entregar o jogo pro outro. Então, eu pensei em primeiro... Você ainda causou a discórdia separando os casais, né? Os casais. Se isso é treta de relacionamento, depois o Twitter pega fogo, tá? Exato. E outra coisa, sempre tem aqueles fãs que dão aquela comparada de jogabilidade de um jogador pro outro e tal, então eu fiz questão de separar esses caras pra jogar um contra o outro mesmo, entendeu? Tá, tá, tá. Então, assim, o cross tá de um lado, o SPK tá do outro, tá entendendo? Fiz essa boa. Então, acho que vai ser a braba, mano, hoje. Vai ser diferenciado. Interessantíssimo, mano. E são confrontos, assim, só pra eu me antenar, né? São confrontos de todas as gerações que já passaram pela França, corre? Exato. Tem gerência da França 1, tem gerência da França 2, tem gerência da França 3 e 4 aí, velho. Se eu não me engano. Mano, e o bom é que ele juntou tudo, né? P1, resenha, a porra toda aí dentro, mano. Exatamente. Eu tô torcendo pra não ser... Fala aí quem que é a resenha, porque agora isso vai causar polêmica. Quem que é a turma da resenha aí? O Ninja. Pô, o Ninja é a resenha muito pra caralho, que troca bem bala. Não tô falando que ele é só resenha. Eu tô falando que ele é brabo. O Miquel... O Ninja foi jogado pros Lobos de novo. Não, pera aí. O Miquel não é resenha mais não. O Miquel... O Miquel tá no Prime. O Miquel tá no Prime. Mano, eu acho que o Miquel é um cara muito engraçado e troca o tiro muito bem, mano. Aí. É um jogador completo, né? Mas assim, tá no Prime. Tá no Prime. Tá diferente, mano. Cara, eu acho que assim... Eu acho que na real, mano, eu acho que o duelo que é mais esperado, eu acho que seria muito bonito de ver, seria um 1x1 ali entre os P1 no final, né, mano? Nossa. Mas será que vai acontecer isso, véi? Será que os P1 vão surpreender? O que eu vi nos últimos tempos aí é até o Gui postando highlights no Twitter, não foi? Ô, 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 e, Coringa, deixa eu fazer outra pergunta. Quem decidiu quem vai ficar em um lugar e o outro vai ficar em outro lugar? Quem é que decidiu isso? Mano, então, pode ser tirado um Paroímpa, mas de qualquer jeito vai ter que os dois jogarem dos dois lados, entendeu? Será? Nossa, você deu uma boa ideia, todo mundo, você deu uma boa ideia, irmão. Já começa ali, já começa ali. Já começa ali. Porque o Gui ficar no Horas, meu irmão, vai ficar puto da vida, vai falar assim, não, não é possível, eu vou matar esse cara pra descontar. Então vamos entrevistar aí o nosso jogador mais comentado aqui, né, querido Ninja, você que tá sendo bastante comentado aqui pela galera, pelos narradores, pelos haters, né? Você tá aclamado? Não é aclamado a palavra que você tá sendo, mas tá sendo bastante comentado, entendeu? A galera tá querendo entender, tipo, o que que tá acontecendo, estão jogando pra turma da resenha, como se você não soubesse trocar um bom tiro. Aí a gente queria entender qual que é a expectativa pra hoje, quais são os planos aí de Ninja como jogador, né, sabendo que foi escalado pra trocar tiro. Trocar tiro? É. É, ontem, mano, eu e o Biro, a gente que é pra um bootcamp, né, a gente ficou aí desde as nove até as oito da manhã treinando, tá ligado? Tamo bem aí pra desempenhar. Um pouquinho até de dor de cabeça, né, porque o treinamento é tão forte. Até dá uma dorzinha de cabeça, mas a gente vai disputar com tudo aí, entendeu? Tá. Tem algum jogador que você tá afim de colocar no bolso, alguma palavra que você quer dar em especial? Mano, eu já quero... Pode chamar o... O capitão de lá, que eu já vou mandar umas palavrinhas pra ele, tá ligado? Ah, você já quer falar direto com o capitão? É, que é já pra destrabrizar o pilar, né? Tá. Quando o pilar cai, o time vai cair no bolso, né? Só um minuto. Parece que o ninja quer falar diretamente com o galeguinho aí, que eu não sei nem qual que é o... O bagulho dele. Alguém sabe qual que é o negócio do galego, gente? Ô, Coringa, se eu puder transmitir a tela com som, só pra gente ouvir o que o cara tá falando, que existe um delay, né? Mano, me puxaram pro caralho aqui, ou então eu puxei alguém pro caralho, velho. É, você acabou com tudo. Acabem-se. Bagulho que demorou anos. Caralho, joguei todo mundo pra... Que cara bagulho, velho. Ai, ai. E aí, Tucano, tá acompanhando aí, meu jovem? Vixe, Maria. Vem cá cá, já tá aberto, mano. Ah, a garrafa da cerveja furou, eu tive que pegar mais uma. Mano, furou, perfeito. Furou mesmo. Vou tentar compartilhar a tela, mas você vê se vai compartilhar junto com o som aí, fechou? É, só pra gente ouvir o cara, entendeu? Boa, meu jovem. Tá escutando aí ou não? É que alguém precisa parar, né? Alô, ó. Tá escutando o barulho do jogo, pelo menos? 322, eu deixei aqui, ó. Aí, ó. Perfeito, perfeito, Coringa, perfeito. Pode trazer aí o entrevistado, vai. Ok. Ô. Ninja, ó o Ninja aí, ó. Galego, é? O que é isso aqui? Opa, boa noite aí, ô Capitão Galego. Você que é o capitão do time mesmo? Ou posso te dispensar já? Sou eu. Pode falar aí, então, Ninja. Já, né? Não, Ninja, fala não. Tem muita gente falando no Discord, cara. Peraí. Mano, presta atenção. Deixa eu só aumentar aqui. A galera fugiu do roleplay essas horas. Entendeu? Eu disse que é foda, porra. Discord, pá. Acontece, é normal. Coleguinho? Oi, Ninja, desculpa. Fala aí, fala aí. Ô, é só passar o recado aí que o pessoal tá passando, né? Não, peraí. Como assim o pessoal tá passando? Como? Não, o pessoal do meu time, né? Que eu carrego a bandeira também, né? Ele tá botando o dedo na cara, tá? Você não tá, né? Só passar o recado aí, ô Galeguinho. Já coloca assim, ó. Olha como é que começou o confronto. Ninja apontando o dedo na cara. Nosso time tá fazendo bootcamp hoje, tá ligado? Tem que postar meus campos também, né? O Brasil aí passou uma calma, mano. E hoje vocês vão estar no bolso, tá ligado? Hoje não vai ser o dia de vocês. Se vocês quiserem já ficar na base, morrer pra safe, tá ligado? Que é até melhor, mano. Eu diria, tá ligado? Pode ficar. Demorou? Pra não passar vergonha. Que hoje vai, mano, ser no rolamento, que o, mano, caindo assim do helicóptero vai ter também, de carro, entendeu? Tank de guerra, vai ter de tudo um pouco hoje. Ô, meu Deus, velho. Só eu deixar esse recado aí pra você, viu? Deixou o time 2 fraco, hein, mano? O Ninja é do time 1, né? Agora a gente espera uma resposta... É do time 1, do time 1. É, o negócio tá assim. Uma resposta às alturas agora de galerinha. É, agora eu tô. Eu tava no atitavo e tu pode repetir o que tu falou, mano? Ah, mano. Nossa! Nem ouviu! Nem ouviu! Nem ouviu! Tá, tô igual lixo! Como assim tirar pautário? Não, porque tu tá falando merda, né, mano? Assim, eu não queria nem te diminuir nem nada do tipo, não. Mas tu é P1, mano. Eu tô acostumado. Ô, eu não limpo aqui a pautão. Ah, mano. Galho!